Fim de semana de sol, bom para aproveitar. E essa turma toda que você vê aí na fila, escolheu um programa especial. A visita é para a gente conhecer a nova estrutura do Mineirão, conhecer o campo, o gramado, a arquibancada nova, a infraestrutura. Foram distribuídos 20 mil ingressos para o sábado e 20 mil para o domingo. Eduardo foi o primeiro a chegar com duas horas de antecedência. Uma ansiedade para visitar o Mineirão, ver como é que ele ficou. Eu já frequento aqui há mais de 30 anos. Rayana, que também veio mais cedo, esperou a abertura do portão sentada. Eu queria muito ver o Mineirão ser uma das primeiras a entrar e conhecer, ver como ficou a obra. A sessão de fotos começava antes das catracas. Todos queriam registrar cada passo da visita e ao entrar no estádio, alegria completa. A visita dura cinco horas, é tempo suficiente para contemplar o novo estádio, tirar muitas fotos. Tem gente que diz que fica até sem vontade de ir embora. Dá vontade de ficar e aqui eu também quero vir na Copa, né, para ver os jogos. Geraldo ficou só admirando. Estou emocionado de ver o Mineirão tão bonito que eu estou vendo aqui. Patrícia curtiu tudo ao lado da família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido. E os melhores momentos foram compartilhados rapidamente. Daqui já, já compartilha tudo. Leonardo preferiu usar a velha companheira de quase 40 anos. O modo antigo eu pretendo ainda manter, guardar e passar essa máquina para minha filha, ensinar ela a fotografar. E antes de ir embora, um último registro na esplanada do estádio. Esse espaço aqui ficou excelente, né, para a pessoa vir visitar, fazer um passeio com as crianças. Até mesmo a gente ficar aqui antes do jogo para depois entrar lá para dentro do estádio. Ficou muito bom. E aí E aí E aí